Olá meninas do canal, hoje vamos preparar um bife de frango para o nosso bife de frango nós vamos precisar de sal a gosto esse bife de frango eu vou fritar ele sem óleo vamos colocar sal a gosto cuminho com pimenta para dar aquele gostinho maravilhoso é a gosto de vocês aqui eu coloco cuminho com pimenta vou colocar também um dente de alho para dar um gostinho maravilhoso no nosso bife de frango não vou fritar ele com óleo vou fritar ele quase sem gordura nenhuma agora coloquei cuminho com pimenta para dar aquele gosto maravilhoso ficou uma delícia minha esse bife de frango não precisa de muita gordura para fritar aqui tem o dente de alho vou cortar esse dente de alho vou picar ele para colocar aqui nosso bife de frango para dar aquele gostinho maravilhoso se você for novo nesse canal aproveita para se inscrever agora vou colocar um pouquinho de colorau para dar uma cozinha no nosso bife de frango tem gente que não gosta mas eu gosto de colocar colorau aí é o gosto de vocês também uma gostinha de vinagre se tiver limão é bom colocar limão para dar um gostinho também fica delicioso aproveita e se inscreve nesse canal agora vou colocar um pouquinho de fio de azeite é com esse fio de azeite que eu vou fritar nosso bife de frango e mais nada e vou fritar ele bem aos poucos vou virando ele agora vou mexer ele para pegar o gordo dos temperos do sal do alho aproveita e se inscreve dê like compartilhe com as amigas ativa o sininho menina compartilhe com as vizinhas que você tem compartilhe com o pai para a mãe para o irmão para a cunhada agora vou colocar essa panela para esquentar para a gente fritar o nosso bife de frango quer dizer agora vou levar nossos bife de frango na frigideira não vou colocar mais nada de gordura vou fritar apenas para esquentar o mesmo que eu meleia o frango aqui você vai apertando ele apertando até ele fritar o lado assar o lado para ele estiver bem assadinho aqui você vira o outro lado apenas coisa não precisa de muita gordura de muito óleo de nada porque eu só frito meu bife de frango assim fica super gostoso delicioso aqui o segredo é você ir apertando ele para ele ir assando apertando você vira o outro lado quando você ver que está bem assadinho você vira o outro lado pode ser por garfo por esparta ou se você estiver em casa eu estou virando dizer mas eu prefiro um garfo outro garfo é pelo garfo olha aí como nosso bife de frango ficou bonitinho assadinho uma delícia aproveita não se inscreve no canal não se esquece de ativar o sininho para o bife de primeira mão para você suportar vídeo e na hora que delícia o nosso bife de frango como está ficando uma carinha maravilhosa também pode colocar uma tampinha para ajudar no procedimento do cozimento aí virei os dois lados já agora estou esperando só assar mais um pouquinho apenas no azeite não precisa de gordura nenhuma mais olha o bife como ficou maravilhoso a carinha dele aí mina aproveita e se inscreve agora vou virar o outro lado virar o outro lado olha está ficando maravilhosa a carinha do nosso bife de frango está ficando gostoso suculento menina eu sei ele já estou todo desfraçadinho uma delícia aproveita para se inscrever nesse canal dê like compartilhe com as amigas tchau um beijo até o próximo tchau